Especialidades Médicas, Odontológicas e Laboratório de Análises Clínicas. CEMACO, no centro de Itaporanga. O melhor pra você e pra sua família. No final da tarde dessa segunda-feira, 10 de junho, quase 12 horas após o acidente, o último corpo foi retirado das ferragens de um veículo totalmente destruído. As margens da BR-116, trecho que cruza o município baiano de Chorrochó, a 319 quilômetros de Itaporanga, que seria o destino dos quatro ocupantes do Fiat Toro. Ninguém sobreviveu. O corpo da empresária Auricélia Guimarães, de 39 anos, proprietária do carro, estava preso em meio a uma montuada de ferros retorcidos. Por isso, houve dificuldade para sua remoção do interior do veículo. Auricélia, que não tinha filhos, atuava no comércio de joias e bijuterias em São Paulo e viria a Itaporanga buscar a mãe para morar com ela na capital paulista, conforme o advogado Jones Guimarães, sobrinho da vítima. No carro da comerciante estava uma amiga de infância, a atendente de farmácia Alessandra Barreiro de Souza, também de 39 anos, e a mãe dela, Maria de Lourdes Barreiro de Souza, de 64, que residia na rua Manuel Inácio de Araújo, no bairro Alto das Neves, e retornava com a filha depois de um passeio em São Paulo. Alessandra residia em terras paulistas havia duas décadas e deixou lá um filho de 17 anos, agora ofo materno. De acordo com informações recebidas por familiares de Auricélia, quem dirigia o veículo era o motorista contratado por ela para ajudá-la na condução do carro durante o percurso. Tudo indica que ele tenha cochilado na direção do automóvel e perdido o controle do veículo. Apurações preliminares da Polícia Rodoviária Federal apontam que o carro bateu em três caminhões antes de capotar na margem da estrada. Os caminhoneiros não se feriram e foram submetidos a teste do bafômetro, o que deu negativo. O condutor do carro, que residia em São Paulo, ainda não foi identificado. O motorista foi arremessado para fora do veículo e também não sobreviveu. Segundo familiares às vítimas, os corpos foram encaminhados para a necrópsia e só deverão ser liberados entre o final da manhã e a tarde desta terça-feira. As três mulheres, que são naturais de Itaporanga, serão trazidas para a cidade, mas o dia e hora do velório e sepultamentos ainda não foram definidos. Os familiares estão profundamente abalados com a tragédia. As mortes causaram grande comoção em Itaporanga e em todo o vale. As mortes causaram grande comoção em Itaporanga As mortes causaram grande comoção em Itaporanga Obrigado.